Na próxima cena, no primeiro plano Nem só Marcelina, nem só Juliano Milhão de Hegeiro, anunciando a mãe de todo mundo Vamos lá, hein? Poder, virar, não pode, cara, que pode Brincar a bebida de ser no pé Mulher, com mulher, tudo bem O negócio é caralho, bem Poder, virar, não pode, cara, que pode Brincar a bebida de ser no pé Mulher, com mulher, tudo bem O negócio é amar alguém Vitálito, o amor venceu O sentimento mais fiel Semente que gerou Romeu Semente que gerou Gael Exemplos de atitude pra uma nova geração Corrente de amizade sempre em alta tensão Pegue bola Esse meu despedaçado coração Correu a primeira bandeira Divina inteira vem o nosso amigo A nossa vida ou a festa Graças a você, meu filho São preventes Aqueles que amam, que cuidam de sempre Mostra a grava da nossa gente E negra existir sem demente Paulo Gustavo, o pra sempre São preventes Aqueles que amam, que cuidam, que sentem Hoje a grava da nossa gente E negra existir sem demente Paulo Gustavo, o tempo subiu O tempo subiu A reverência me chamou Imortal Imortal a nossa relação Abenção de dor O gesto de amor Pra você mexer Entre amarelo e som Alguém atuar com o amor Esse Pra a plateia Entrar Já ganhar Ele dá o oi Na próxima cena No primeiro plano Nem só Marcelina Nem só Juliano Milhão de herdeiros Anuncia na mãe de todo brasileiro Com a negrinha Mando avisar Que pode, que pode Ficar na periga Dizendo pé Mulher com a mulher Tudo bem O homem com a mulher Tudo bem O negócio é amar Alguém De talis De talis O amor venceu O sentimento mais fiel Semente que gerou Romeu Semente que gerou Gael Eu vejo o resto De tala Nova geração Alguém De amizade Sempre eu Dá atenção Vai me colar Esse meu despedaçado Coração A coração Sou eu a primeira É pra cantar Seguindo o santa Vocês estão dando show Vamos lá Vamos lá A nossa vida é uma vez Agora vai São Felipe Aqueles que amam Que cuidam de vocês Mostrando a cara Da nossa gente Que é grande Se seguir Cate no pente Vai Paulo, Gustavo Oi, São Felipe Aqueles que amam Que cuidam de vocês Tchau Tchau Tchau